Vem! Vem, vem! Vai de novo, vai de novo! Chorias! Vamo a dois! Vamo de novo! Eles vão pensar que é agente morto, né? Espera! Espera! Vai até com a mão dura assim pra cima! Vai! 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 Tá forte! Bora! A gente vai todo mundo! A gente vai todo mundo! Vai! Tem que ficar ali, ó! Por causa do sol! Tem que ficar ali por causa do sol! Fica lá! Todo mundo! Vai! Cadê lá de novo? Não fica dentro do poço que é eu! Não, eu! Dá pra não ficar cheia as mãos, ó! Não, batem só os pep! Ó! Ficule minha! Beleza! 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 Beleza!